Na última semana de setembro, em entrevista ao Notícias Agrícolas, Fernando Muraro pediu atenção para o mercado de metais. Eu quero comentar contigo, dentro daquela nossa observação, esse último trimestre de 2015 deve ser marcado por um avanço expressivo das commodities metálicas, especialmente cobre e ouro. Por que eu falo isso? Porque dentro de uma seta de commodities, cobre e ouro são muito importantes. Então eu acho que as commodities metálicas devem começar, porque também estão bem pressionadas nesse período de desaquecimento econômico na China, mas por aquilo que pareça o cobre deve puxar o mercado já daqui até o final do ano. O cobre deve ser uma das atrações do mercado. Alguns dias depois dessa entrevista, o mercado do cobre marcou nova mínima e mudou de tendência. Esse movimento serve para exemplificar a eficiência e a versatilidade de nossos indicadores de mercado, que funcionam para diversos tipos de ativos financeiros. Entre em contato para mais informações.